Bem, muito boa tarde, aqui Irani, Garopaba, SC Notícias, nesse domingo chuvoso aqui, hein? São agora 14 horas 52 minutos, uma tarde chuvosa, na realidade, chove desde ontem, né? E vocês veem aí na imagem que existe até um, baixou um nevoeiro em Garopaba, né? Está tudo branco aqui, está tudo branco. E eu vou convidar vocês para a gente dar uma volta. Vamos dar uma volta aí pela cidade para ver como está Garopaba neste momento. A chuva não para em Garopaba, a chuva realmente veio firme para Garopaba. A previsão inicial é de chuva até a próxima quarta-feira, né? Vamos ver se isso vai acontecer, mas a previsão é essa, até quarta-feira. Bem, nós estamos saindo aqui do centro histórico, aqui no cantinho da praia, como vocês viram. Nós vamos dar um giro aqui, é um giro rápido, mas vamos dar um giro aqui pela cidade para ver aí como, se existe algum problema pela cidade, mas imagino que não. Questão de água empoçada, né? Com exceção da rua Nereo Ramos, que é uma rua realmente bastante complicada aqui em Garopaba. Mas a chuva, ela realmente não tem dado trégua aqui em Garopaba. Vieram aí muitos turistas para passar o final de semana em Garopaba. Acabaram não aproveitando a praia, né? Que é o que o turista quer, na realidade, né? O turista quer isso, é vir para a praia, pegar o sol. E isso não aconteceu neste final de semana. Eu já quero aproveitar aqui e pedir, inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho, vá na opção todos. Isso é importante demais. Porque neste verão nós vamos fazer um trabalho diferenciado para vocês aqui em Garopaba. Nós vamos fazer muitos e muitos vídeos diariamente. Então, para que você possa receber todas as imagens do verão em Garopaba, inscreva-se aqui no nosso canal, né? Se você vier para Garopaba, você vai passar uma semana, 10 dias, 15 dias. O restante do tempo eu levo as imagens para vocês, né? Vamos levar as imagens para vocês aí neste verão. Então, inscreva-se no nosso canal e, claro, né? Sempre dê um like para a gente. Isso é bom demais. Um like para que a gente possa continuar crescendo juntamente com vocês. Vamos comigo então. Agora sim o trânsito voltou a andar aí. Está tudo certo aí. Não ia deixar vocês aqui parados atrás de um carro aí, esperando o trânsito passar, né? Hoje pela manhã nós tivemos aí, vocês já mostrei para vocês aí, tivemos peixe hoje de manhã aqui na praia, né? Pouco peixe hoje devido a essa chuva. O pescador também não foi para o mar ou poucos foram, né? Poucos foram para o mar e aí a gente hoje quase que não mostramos peixe para vocês. Está aí. Vocês estão vendo aí como não poderia ser diferente. A cidade está vazia, né? As ruas estão totalmente vazias porque ninguém quer só andar de carro, ninguém quer. As pessoas querem dar uma caminhada e a gente vê aí uma rua simplesmente vazia, né? As ruas estão vazias. Nós vamos terminar esse vídeo lá na Avenida dos Pescadores, certo? Lá na Avenida dos Pescadores, na frente da praia. Mas para isso nós vamos levar vocês até aqui quase que no início da João Orestes de Araújo, mas já daqui no centro, né? Não lá no bairro Pinguerido, onde começa lá na frente do posto de gasolina. Vamos começar aqui, logo aqui no meio da avenida e eu vou passar ali pela Lagoa das Capivaras. A Lagoa das Capivaras que está cheia, 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 cheia. Ela está quase que transbordando e também a gente vai encerrar lá na praia, né? Nós vamos aproveitar e vamos passar aqui na avenida. Agora sim, uma inconveniência, uma chamada aqui, a gente já desligamos aqui. Bem, pessoal, aqui já pegamos a rua Prefeito de Orestes de Araújo, que é a rua aqui do centro, né? Já pegamos ela aqui pela metade e aqui nós vamos passar ali na rua Nereu Ramos, vamos passar na Lagoa das Capivaras e vamos encerrar lá na avenida. Infelizmente, quer dizer, infelizmente temos chuva, né? Graças a Deus, mesmo porque a Lagoa precisa encarar o verão, o verão seco com bastante água para não termos problema na Lagoa das Capivaras, né? Problemas de água, né? Mas aí, para quem vem para a praia, né? A gente sabe que gosta de sol e praia, né? Mas está aí. Hoje estou torcendo, tomara que a gente consiga, no final da tarde, mostrar os golfinhos para vocês. Agora, todo final de tarde, aparece golfinhos aqui na praia. Tomara que apareça para a gente mostrar aqui, né? Semana passada tivemos a felicidade de mostrar no domingo, né? Mas vamos lá, tomara que aconteça isso no final da tarde e a gente vai mostrar para vocês. Eu vou entrar agora aqui na rua Nereu Ramos, né? Vamos ver se dá para atravessar a rua Nereu Ramos, né? É, realmente está bastante complicado aqui. Está bastante complicado aqui a rua Nereu Ramos. Olhem só como ela está totalmente alagada. Mas eu quero passar ali na Lagoa das Capivaras, né? Então vamos lá, vamos encarar aqui essa lagoa. Isso aqui é uma verdadeira lagoa que se forma aqui com todas as chuvas que aparecem em Garopapa. Vocês viram aí? Quanta chuva aqui, quanta água virou uma verdadeira piscina aqui na rua Nereu Ramos. Mas hoje a gente não quer mostrar a Nereu Ramos, né? Hoje a gente está só passeando por aqui, só passeando. E a gente já está chegando aqui na Lagoa das Capivaras. Como eu disse, a lagoa está transbordando, ela está linda. Claro que, como a gente falou, nós precisamos de chuva para encarar o verão, né? Senão a Lagoa das Capivaras também não resiste o verão. Está aí, galera, olha só. Mostrar aqui para vocês. A lagoa está linda mesmo, está cheia. Pena que o mato está tomando conta de tudo aqui, né? Pena que o mato está tomando conta de tudo aqui na Lagoa das Capivaras. Não está aí havendo uma limpeza na lagoa, mas está aí. A lagoa está cheia. A lagoa simplesmente está cheia, 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 cheia. Aí, vamos... Vamos continuar, vamos terminar o nosso passeio lá na Avenida dos Pescadores. A chuva, como vocês estão vendo, não para, não para. Mais uma vez, a gente quer trazer aqui uma situação, muita gente entrando em contato conosco sobre a questão do verão, como será o verão, se vai ter decreto, se não vai ter decreto. Isso a gente vem respondendo, não é? É difícil, não é? A gente ter uma resposta neste momento. Nós estamos, sim, em uma situação bastante séria com relação ao Covid, né? Em todo o país, em Santa Catarina, em Garopapa. Garopapa, mas ainda não temos nenhuma posição do governador do estado, né? Mas as pessoas estão aí realmente bastante preocupadas, né? Bem, galera, estamos chegando aqui na Avenida, na Avenida dos Pescadores. Hoje, o mar hoje, não dá para mostrar para vocês o mar azul, né? O mar azul, eu gosto de mostrar para vocês quando o mar está azul, azul. Mas hoje, claro, o tempo está totalmente fechado em Garopapa. Vocês veem aí, não tem ninguém aí circulando pela Avenida neste momento, salvo, né? Se for para circular de carro, caso contrário, olha só a imagem aí. A imagem realmente diz tudo, né? Chuva, tem um ventinho, está fresquinho, a chuva está geladinha e aí a galera simplesmente fica em casa, né? Simplesmente fica em casa. Está aí, eu vou terminar este vídeo e vou deixar vocês com as imagens direto aqui de Garopapa, Garopapa, Avenida dos Pescadores, coisa linda. Garopapa, com chuva ou sem chuva, ela é linda. Gente, eu estou sempre colocando vídeos aqui de Garopapa, vocês sabem, vocês me acompanham. E a galera sempre fala, né? Garopapa com chuva, sem chuva, ela é bonita igual, né? Está aí, simplesmente lindona. E agora nós vamos terminar o vídeo aqui. Vou terminar, vou deixar vocês apenas com as imagens de Garopapa, as imagens da praia para vocês. Valeu! Garopapa com chuva. Garopapa com chuva. Tchau, tchau.